Oi, gente! Eu sou a Bárbara Sato, Segredos Entre Amigas, e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre e-books. Gente, confesso que apesar de adorar ler e-books, tipo, é uma leitura que eu faço até mais rápido do que o livro físico mesmo, eu confesso que eu não leio muito porque eu acabo lendo aqui no tablet. E apesar do meu tablet ser um pouco leve, ser confortável a leitura, não é tão legal quanto um Kindle. Porque, por exemplo, para o formato do meu tablet e as letras dos livros ficam um pouco pequenininhas, e aí eu tenho que ficar tipo... E também a luz, né, gente? Não é tão legal quanto a luz do Kindle. Então, antes de começar a falar de e-books, eu tenho uma notícia bem legal pra vocês. Somente a partir das 20 horas de hoje até as 23 horas de amanhã, o Kindle e o Kindle Paperwhite estão com R$110 de desconto na Amazon. Então, eu vou confessar pra vocês que este é o presente que eu quero me dar nesta Black Friday, sabe? Eu tô fazendo todas as minhas continhas pra ver se eu me dou de presente um Kindle. Porque apesar de ser legal ler no tablet, de dar pra ler no tablet, não é tão confortável quanto o Kindle. E eu já testei uns Kindles de amigos esses dias aí e eu achei muito bacana. Então, eu tô tipo me amarrando, é uma compra que eu quero muito fazer. E sabe quando eu tô tipo... Meu Deus, por que eu ainda não comprei isso? É mais ou menos assim que eu tô com o Kindle, sabe? Eu tô muito ansiosa, muito querendo. Porém, ainda não teve aquela oportunidade, já não tive aquele empurrão que talvez seja hoje. Então, se você aí também tá querendo um Kindle, vamos se dar força e vamos comprar mesmo. Comenta aqui porque eu vou adorar saber. E, obviamente, o link pra você comprar o Kindle, se você estiver interessado, vai estar aqui no box de informações. Lembrando que é o Kindle e o Kindle Paperwhite. Então, tá valendo super a pena, 110 reais de desconto. Aí você me pergunta, tá, o Kindle tá barato, mas e os e-books? Eu não sei se vocês conhecem, mas a Amazon tem um sistema que se chama Kindle Unlimited. É uma coisa de emprestar os e-books pra você. Você pode ter até 10 e-books por vez. E aí você vai pegar esses e-books emprestados, vai ler e depois vai devolver pra Amazon. Só pagando uma mensalidade. E o mais legal é que assinando o Kindle Unlimited de hoje até o dia 27, os três primeiros meses vão estar custando 1,99. Dá pra crer, Brasil? Então tá valendo muito a pena. A maioria dos e-books que todo mundo deseja está disponível no Kindle Unlimited para aluguel. Então, ó, é uma peixinça porque o valor que é normal é 30 reais. Então imagina aí o quanto você compraria de e-books com 30 reais, sendo que você pode ler todos e devolver pra Amazon. Então, muito mais esperto, não é mesmo? E então, no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre alguns e-books que tem disponíveis na Amazon. A maioria só tem em e-book e que eu acho que vale muito a pena. Vou começar falando do livro da Bianca Briones que eu comentei com vocês recentemente, que é o Em Suas Mãos. O livro já tem a continuação que se chama Em Seu Coração. E é um livro super curtinho, ali, 112. Acho que no máximo 150 páginas. E é muito bacana. A gente tem uma protagonista que ela sempre viveu pelo trabalho. Sabe aquele tipo de pessoa muito focada? E isso acontece porque, desde muito nova, ela sofreu preconceito racial por causa da cor da sua pele. Coisa absurda, mas que ainda existem nos dias de hoje. E aí ela sempre quis provar pra todo mundo que ela era muito boa e que ser negra não fazia dela uma pessoa pior do que as outras. Por causa disso, ela ficou muito focada no trabalho. Ela dava aquela atenção mediana pra família, mas o que ela queria mesmo era crescer na carreira. Isso até ela encontrar o nosso protagonista e o amor acontecer. Mas o legal é que a gente aí vai ter um relacionamento entre uma pessoa negra e uma pessoa branca. A gente vai ter essa discussão aí sobre racismo, né? Sobre preconceito racial. Sobre como as pessoas classificam as pessoas por causa da cor da sua pele. E isso é um absurdo. Então é sensacional. São livros muito rápidos, muito gostazinhos de ler. E que eu indico muito a ler tudo. De sequência, eu tenho que falar de A Sombra da Rosa, da Babia Sete. E esse é um livro especial pra quem leu A Promessa da Rosa. Porque A Sombra da Rosa é um spin-off da série A Promessa da Rosa, em especial do primeiro volume. Onde a gente vai descobrir algumas coisas que não foram respondidas no final de A Promessa da Rosa. Sabe, o final acabou assim. Teve um lapso. Acontece um final e aí você pula para o que acontece real. E aí esse lapso é o que vai ser contado em A Sombra da Rosa. Tem cento e pouquinhas páginas. É muito bom. Eu indico muito. É super baratinho. E também tem disponível no Kindle Unlimited. E vale muito a pena mesmo. Principalmente pra quem leu essas séries, sabe? De sequência, eu tenho que falar da trilogia A Troca, da Cris Santos. Eu já comentei com vocês em resenha aqui no canal. Vou deixar um link pra vocês aqui no card e aqui no box de informações. E eu adoro. Mas o legal desses livros da Cris é que a gente vai ter aí Tim. A gente vai ser dividida em Tim. Mas não é Tim de dois caras ou de duas mulheres. É Tim do casal. Ou você é Tim Dona ou você é Tim Taylor. Olha que maravilha. E deixa eu contar um pouquinho mais sobre a história. A Dona, ela tem uma irmã gêmea que é completamente apaixonada pelo Taylor. Ele é um ator super famoso. E aí ele vai vir para o Brasil, né? Para uma daquelas Comic Cons, uma coisa desse gênero. E a irmã da Dona não pode ir. E pede pra Dona, que é a irmã gêmea dela, né? Ir lá fazer o papel dela, fazer a pergunta que ela queria fazer. Pegar um autógrafo e tirar uma foto com o cara. E aí a Dona vai. Só que a Dona tá tipo nem aí pra hora do Brasil, sabe? Quem é você, querido? Pelo amor de Deus. E eles dois pegam um embate no meio da Comic Cons. Sabe aquele embate de dois olhos assim, se fuzilão? São eles dois. E aí a gente vai ver o desenrolar dessa trama. Porque o Taylor, ele se apaixona loucamente pela Dona. E ele quer ela de qualquer forma. E a Dona tá tipo com foda-se ligado pra ele, literalmente. Então a gente vai ver esse casal aí, protagonizando cenas quentes. E cenas nem tão quentes de barra. Vale muito a pena e eu adorei. A trilogia tá completa. A Cris postou o último livro na Amazon semana passada. Então corre, porque todo mundo que leu por indicação minha gostou muito. Tenho que falar também de Vênus sobre a Concha da Carol Walter. Eu fiz resenha também aqui no canal. Vou deixar o link no card e no box de informações. E eu adoro esse livro. Nessa história a gente vai conhecer uma protagonista. Que ela é especialista em investigação de fraude. A ideia é que ela trabalha na empresa. Sem ninguém saber o que é que ela faz na empresa. Sabe, ela tem meio que um subcargo lá. Porque na verdade ela tá investigando a empresa pra descobrir se alguém ali tá fraudando algum documento, né. Tá desviando dinheiro de alguma forma. E obviamente isso acontece em empresas em que isso já se foi notado. E aí ela começa a trabalhar nessa empresa nova. Ela é muito focada no trabalho. Ela não deixa... não se deixa ser distraída. Mas numa noite ela sai e vai encontrar um italiano quente. Um cara que vai mexer com todas as estruturas dela. E aí ela acaba descobrindo que a empresa para a qual ela está trabalhando no momento é a empresa desse italiano. Você tem dúvida de que vai rolar treta? Porque eu não tinha. E a treta, meu Deus, a treta foi superada. Porque que treta que rolou. Eu adorei. Eu fiz resenha pra vocês. É muito bacana. Eu tô super ansiosa pela continuação. Porque o livro terminou naquele momento estopinho, sabe. Aquele momento assim que meu pai é tente. E é muito bacana descobrir porque o nome da história é Vênus sobre a Concha. Vale muito a pena. Indico muito a leitura. De sequência eu vou falar de um livro que eu li recentemente. Que é o Mulher com Brancas da Patrícia Baikal. Eu contei pra vocês dessa história acho que no fim do mês passado. E gente, fora da casinha. Foge da minha zona de conforto. Mas a lição que esse livro traz é muito bacana. Nele a gente vai conhecer uma professora universitária. Que desde a infância ela cresceu meio que sendo rondada por um peixe. Era uma coisa mitológica que só ela via. Uma sombra que aparecia de vez em quando. E ela estava se sentindo assim, até acostumada com aquela situação. Mesmo que em alguns momentos ele desse um certo pavor a ela. No entanto, tudo começa a mudar quando na pele dessa professora começam a nascer brancas. Como as dos peixes. E ela fica se questionando se ela tá virando uma sereia. Se ela tá virando ser místico. Se ela vai morrer. O que é que vai acontecer. E aí nesse meio tempo a tia avó dela morre. E ela precisa ir pra cidade natal dela. E lá ela vai encontrar algumas respostas. É muito bacana. Porque é um livro que apesar de ter essa coisa aí mais mitológica. Fantasiosa. Ele vai dar uma lição de vida muito interessante. E a forma como a história é contada é muito gostosa. Então vale muito a pena. Agora um romance né gente. Porque a gente adora um romance. Eu tenho que falar de O Primeiro Forasteiro da JFB Bauer. E eu amo esse livro. O protagonista dele era um ator famoso. Que acontece uma coisa muito louca na vida dele. Ele decide se afastar de tudo. Não só da fama. Mas também de sua família. E aí ele assume uma outra identidade. Começa a vagar pelos Estados Unidos. De cidade em cidade. Sabe? Meio que sem deixar ninguém saber onde é que ele tá. E o que é que ele tá fazendo. Mas a vida dele aí começa a tomar um rumo. Quando ele chega na Carolina do Sul. E conhece uma garota que abala todas as estruturas dele. Mas obviamente aí a força do destino. Vai dar uma ligadinha nesses dois pontos. E é muito, muito, muito bacana de assistir. É uma história muito incrível. Eu adoro a forma como os personagens vão se superando no decorrer da trama. Esse era aquele tipo de livro que eu indico de olhos fechados. Eu preciso ler a continuação. Que chama O Segundo Forasteiro. Tô super ansiosa. E sério mesmo. Leiam. Porque é muito bom. E por último, mais ou menos importante. Eu tenho que indicar pra vocês a série O Deputado da Fernanda França. Essa série também foi lançada em livro físico. Mais a linha e-book. E é muito bacana. A gente vai conhecer um carinha que ele é deputado. Ele cresceu meio que numa família de políticos. Sabe? E ele é muito frio e calculista. Mas ao mesmo tempo ele é um deputado muito bom. Ele tá super de acordo com as vontades do povo. Sabe? Ele trabalha realmente pela sociedade. No entanto, na vida pessoal, ele é uma pessoa muito privada. Ele é uma pessoa que não deixa ninguém entrar. Não dá muitas entrevistas. Sabe? Ele é tipo, muito centrado no que ele tá fazendo na vida dele. E aí a gente vai ter uma mocinha que é uma jornalista. E que é uma das poucas pessoas que consegue derrubar as barreiras aí desse deputado. A história de amor deles é incrível. Eu adoro como a gente vai vendo ele se quebrando e se mostrando. E abrindo o coração pra ela, sabe? Deixando ela entrar na vida dele. A trilogia é o deputado, o senador e o presidente. Vale muito a pena mesmo. É um romance incrível que eu vi sendo uma fanfic e virando um dos meus livros favoritos da vida. Romance sensacional. Indico mesmo. Pode comprar. Então é isso, gente. Eu quero saber de vocês. Quais livros aí tem só em ebook na Amazon ou em qualquer outra plataforma de ebooks. E você adora? Comenta aqui que eu vou adorar saber as indicações de vocês. E quem sabe já pedir tudo no meu Kindle Unlimited. Comprar tudo quando eu tiver meu Kindle. Já estou fantasiando por aqui. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha pra mim e se inscreve no canal pra não perder as novas atualizações. E segue a gente nas nossas redes sociais. Os links estão aqui no box de informações. Eu te espero no próximo vídeo. Beijo. Tchau.